Só pra vocês terem uma noção, olha o tamanho de coisas que tem Isso tudo ali é tudo máquina, tudo máquina de lavar E aí galera! Começando aqui mais um resuminho né gordinha? Sim! E nós estamos no meu lugar favorito! Não, e detalhe né, já começa comendo, são dois gordos né? Não, na verdade a gente veio comer aqui também no Café Mineiro Porque é bem próximo da onde mesmo que a gente vai fazer depois? Nós vamos numa loja de imóveis e outras coisas a mais Pra procurar um aspirador, pra limpar a casa, porque a casa tá super suja É, e como ela disse né, é outlet, então outlet são coisas mais baratas Não são usadas, mas são coisas que eles meio que reaproveitam né? Sim, coisas que foram danificadas nas lojas normais Foram arranhadas, por exemplo, ou alguma coisa do tipo Mas foram danificadas somente no exterior Essas coisas, por exemplo, lava-louças Consumam normalmente, só que foram arranhadas ou algo do tipo Não são super bonitas Vamos lá, a gente vai, não sabe o que a gente vai comer ainda e... Alguém tá um pouco feliz de comer aqui hoje Hum, só um pouquinho Aí eu te pergunto, por que que será que ela gosta daqui? Tem chocolate, né? E muito doce Ai, gorda Já fizeram nossos pedidos, né? A gente tá aqui na sessão de... de que mesmo? De tudo Do mercadinho que tem deles, chegou bastante coisa De todas as comidas mais gostosas do mundo Provavelmente a gente vai levar isso aqui, ó Que é aquela farofinha pronta, né baby? É o último pacote que eles têm E chegou há pouco tempo e era o último pacote Olha os potões de Todd, galera O que chegou aqui também, que eu nem sou apaixonado, né? Nem um pouco Amendoim chaponês, galera Eu amo isso aqui, cara Paçoquinha Paçoca Eu amo Aqui, ó, um monte de paçoca Também tem os... Sonho de valsa, tem o ouro branco ali Ouro branco não, tem o sonho de valsa, o branco, né? Na verdade é o serenata Olha A cor da testa tá igualzinha, gente Aquela passou maquiagem, não dá pra ver tanto, né? Eu falo mesmo Tem que falar pras pessoas a verdade As coisas são um pouquinho caras aqui? São, certo? Mas é porque são exportadas pra cá, né? Exato Então tem taxa, tem um monte de coisa Por exemplo Pacotão de sonho de valsa 28 dólares É caro, é caro, é caro, mas Eles tem que cobrar, sim, porque... Porque eles pagam muito pra obter Exato É transporte, é taxa em cima Exato Então acaba sendo caro Chegou aqui nossos pratinhos Aqui está a minha feijoada Aqui está a minha feijoada Uma bela de uma feijoada, não? E o Dab, o que que é esse aqui? O bolinho de mandioca? Com carne, né? Sim E... Um risoli de? Queijo e pão minto E um pão de queijo E o famoso... Guaraná A Fran pediu um pão de queijo Uma coxinha E um açaí Igual o meu Pedi um açaí também Depois disso tudo A gente fala pra vocês Quanto foi a conta, né? A gente vai comer aqui Porque a gente tem que acelerar Pra dar tempo de ir na outra lojinha ainda, né? Exato A outra já come Ó Probe, viu? Já saímos lá do Café Mineiro, né, gordinha? Que calor E chegamos aqui no Sears Outlet Ah, esquecemos de falar o valor, né? Tudo que vocês viram lá Que a gente comeu e bebeu Foi 33 dólares pros três, tá bom? Então bora entrar lá Minha primeira vez aqui Minha primeira experiência aqui Então vamos junto Minha também Então bora E a gente não chega aqui na lojinha, né? E tem alguém precisando ir aonde mesmo? No banheiro? É isso? Quem precisa ir no banheiro? Tu falou que precisa de restroom Eu não Eu não Tá indo fazer o que então? Ah, ver o setor de Privadas? Não De produtos de beleza Ah Mas não tem Não tem? Não, é Ah Seja sincera com o nosso povo Talvez Você tá indo fazer o que? Tirar? Água do joelho A gente viu aqui, ó Tem muito, muito eletrônicos, ó Eletrônicos não, tá? É eletrodomésticos Tem muitos eletrodomésticos, galera E tudo assim, ó Trinta por cento off, ó Tá vendo? Por exemplo, um fogãozinho desse aqui, ó Duzentos e noventa e dois dólares Tá caro? Não Super barato? Sim Tipo, tipo como? Tipo... Galera, eu sei que aí no Brasil as geladeiras são muito, muito caras Porque eu já vim trem, site e tudo mais Ela aqui, essa geladeira que a gente vai mostrar agora pra vocês é da marca Cane More É isso, ó Cane More Aqui, galera Não sei se tem no Brasil É uma marca super conhecida e super boa Ela tá cinquenta por cento off aqui Ela era... Quatro mil duzentos e noventa e nove E ficou por quanto? Três mil E depois... E depois veio pra cá por esse valor aqui, galera Porque é... Dois mil cento e quarenta e nove uns quebrados Você tá salvando isso aqui, ó E ela é daquelas que você pode pôr o copinho, ó Com água gelada, ó Então essa sujeira aqui É, não dá pra ver que tá um pouquinho escuro Ok Mas tem algumas coisas desse tipo, tem... Tá arranhada É, umas pequenas manchas, né Super pequenas E só por causa disso a gente pode pagar muito, muito menos Olha, olha isso É Olha o tamanho do... Ó Olha o tamanho do arranhão É por essas coisinhas Que o preço fica cinquenta por cento Então, diga aí pra gente Quanto que seria uma geladeira aí? Eu sei que eu já vi... Um pouquinho de água e gelo... Não, lembra que eu te mostrei uma vez no site? Eu falei... Mostrei pra vez uma geladeira num local que a gente foi pra ela Quando eu cheguei em casa eu pesquisei na internet Tava quase dez mil É meio complicado E ainda tem aqui, ó Free... Alguma coisinha a mais, ó... Tá vendo? Tá vendo? Bem grande Olha isso Tudo, tudo, tudo É geladeira Tá vendo? Tudo geladeira Tem uma aqui meio roxa, ó Aí, ó Uma geladeira meio roxa também Essa aqui tá valendo um dólar É... Tem mais aqui Um dólar só tá barato, hein? Não, eu não sou valiosa Não, vale sim Vale dez bilhões Não está à venda, tá bom, gente? Só pra vocês terem uma noção Olha o tamanho De coisas que tem Isso tudo ali é tudo máquina, ó Tudo máquina de lavar, ó E agora a gente vai Correndo Ai, é dos gordos Correndo pra ver se... Aqueles aspiradores lá, né? Que a gente precisa limpar a casa Mas o que é ruim É que agora Eu não vou ter mais desculpa Pra não limpar a casa Exatamente Estamos aqui já na parte dos aspiradores E já decidimos qual que a gente vai levar, né, Gordinha? Sim Mostra lá Eu amei a cor Mostra lá Vamos mostrar pra vocês Esse aqui, ó, galera Eu gostei muito da cor Qual que é a marca? É essa aqui, ó É esse aqui que a gente vai levar, galera Tá por esse preço aqui, ó Cento e nove e noventa e nove Ele custava cento e trinta Tem um monte, um monte aqui, galera Várias opções, só Tem esse aqui, ó Azulão Também da Rover Um pouquinho mais caro Ele era duzentos e vinte e nove E foi pra cento e trinta e um Uhum Rover é uma das melhores marcas, né, Gordinha? Sim, com certeza Pra quem quer um aspirador, certo? Exato Exato Mostra algum outro aí pra eles Que seja importante Uhum Canmore É a mesma que a gente mostrou ali Da geladeira, galera Uhum E tava por quanto, baby? Ah A pessoa só vai economizar dez dólares Não vale tão a pena assim, né? Não Às vezes vale a pena você comprar um novo E olha como que tá É Ah, mas os que estão nas caixas aqui Pode ser que esteja melhor Mas assim, o que eu quero dizer é que o preço que você vai pagar de diferença Não compensa, certo? Agora é esse que compensa É, também é da Quem More, também Era trezentos e cinquenta, tá por duzentos e nove Uhum Tem bastante opção, né, Gordinha? Pra quem quer vir comprar um Tem outras coisas aqui também, mas eu não vou mostrar porque as pessoas não curtem Certo? É Já tão olhando com a gente como se fosse Né? É só olhando com cara de bunda Ai, ai, gordinha É nóis, né, Gordila? É nóis É nóis que tá, é feroz Desculpem o barulho, galera Que tem alguém que acha que tá cortando o grama ali Sim E galera A gente ia, né? Jogar basquete? Sim, ia Porque, não sei, um tempos atrás a gente gravou um vídeo aí Que você podia descer Cara, gente boa, né? Que você podia descer a cesta, né? Vou mostrar pra vocês aqui Essa parte aqui E fazer o que, gordinha? Manuseá-la Pra baixo, né? Tinha uma alavanquinha Só que agora não tem nada, galera Nada Então, galera, da outra vez que vocês viram Que a gente mostrou que tava arrebentada Por isso que eles modificaram, né, baby? Parece É Foi vandalismo que fizeram, né? Isso não é normal aqui nos Estados Unidos Mas aconteceu, é Ou foi vandalismo Ou Quebrou, arrebentou Com alguma enterrada monster Tipo Shaquille Odee Oh yeah E eu vou falar aqui um assunto com a Abby Essa gordila Que eu vi hoje de manhã E eu vi uma notícia Que eu fiquei em choque Galera Vocês sabem que existe A tal da IA, né? Que é Inteligência Artificial Em Robôs Uhum Eu tenho Baita de um cagaço Dessas coisas Tu não tem, não? Mais ou menos Na Rússia Acho que foi na Rússia Se alguém viu essa notícia também E eu tiver errado Me corrija Eu não sei qual foi a cidade Eu não lembro, ok? Mas eles colocaram um robô Com uma inteligência artificial, claro E assim Ele foi feito pra ficar rodando na cidade Com o direcionamento que ele quiser E eu acho que era pra fazer uma coisa de propaganda Alguma coisa assim Uhum E pelo que eu entendi que aconteceu Deram uma brecha E a porta do local onde ele estava Abriu Assim, né? De repente Ele tava perto da porta E adivinha o que aconteceu? Não sei O robô deu fuga Ele fuziu Ele fuziu Fuziu Simples assim E eles pararam só com a autoridade do policial E foi isso que eu entendi da história, tá? Mas o ponto aqui O que você acha, gordinha? E depois eu quero saber a opinião de vocês também Sobre a tal da inteligência artificial e robôs Eu acho que a inteligência artificial pode ser utilizada para o bem ou para o mal Depende da pessoa que está usando essa tecnologia Eu acho que é uma coisa perigosa Porque Acha? Depois dessa acha melhor não fazer mais Porque criar um ser que tem inteligência Talvez mais inteligência do que um ser humano Mas que não tem empatia Não tem compaixão Não tem sentimentos Isso não é bom Porque nós usamos nossa inteligência para fazer coisas boas Porque nós temos empatia Nós temos a capacidade de não se importar com os outros Um robô só vai pensar Nele Nele Ele não vai pensar nos sentimentos e nas necessidades dos outros Talvez se um dia tiver um robô Que tem uma capacidade de matar pessoas Ele vai matar qualquer um Para fazer o que ele quiser na vida Porque ele não vai se importar com os sentimentos e as necessidades dos outros É Tu acha positivo? Não Não, você falou Tem um lado positivo e um lado negativo Eu acho que tem um certo lado positivo Quantos por cento? É tipo 75% negativo e 25% positivo É óbvio que é algo que ainda está sendo construído É óbvio que é algo que eles estão fazendo testes Meu, se está em teste Se não tem nada 100% ainda concluído Você não deve pôr um robozinho para rodar Para fazer propaganda por aí sozinho, não é não? Porque vai que esse robô mata o Obama Mata todo mundo E domina o mundo O posto domina todo mundo, amor Eu nunca achei que esse dia ia chegar Daqui a pouco vai ser zumbi também Digam para nós o que vocês acham sobre inteligência artificial e robôs Sabe o que nós precisamos criar nesse mundo? Empatia artificial Porque o mundo está faltando muita empatia e muito amor É isso que devemos criar Imagina esse robô roubando seus chocolates Aí eu não teria mais simpatia Aí eu teria pura raiva Mas vai ficando mais um videozinho por aqui Esperamos que vocês tenham gostado do fundo do coração A hashtag para esse vídeo gordila Qual será? A hashtag empatia artificial Está aparecendo aí para vocês? Então se você assistiu até aqui, comente Se gostou, deixe seu like, favorita Se inscreva se você chegou agora E sigam todas as nossas redes sociais que estão aonde, gordinha? Estão na descrição deste vídeo Segue lá para não perder nada, demorou? Tamo junto Misturado E tchau Eita pinga Ouça o bovendo, moleque Corre, gordo Corre